A dois anos, as pesquisas e cooperações entre a Unicamp e instituições chinesas ganharam força com a criação do Instituto Confúcio. Em abril, uma cerimônia cultural marcou o aniversário da equipe. O instituto faz parte de uma rede presente em centenas de países. No caso da Unicamp, a parceria é com a Beijing-Giatong University, com o intuito de ampliar a comunicação entre os dois países em áreas como economia, comércio, cultura e tecnologia. Por que? Porque nós estamos vivendo na Terra, na Terra, na Terra, na Terra. Mas é muito longe, então isso faz muitas diferenças, diferentes culturais, diferentes idiomas, então vem a importância. A importância é conversar entre as diferentes idiomas, entre as diferentes culturais e a importância de uma união juntos para criar um futuro muito bonito. Konzhe Shueiwa. Isso significa Instituto Confúcio em Mandarim. E por aqui os alunos não param de aprender. Hoje são cerca de 400 matriculados no Instituto. E há muitos projetos de cooperação entre Brasil e China vindo por aí. Uma atuação que é voltada ao intercâmbio, ao aumento, na verdade, das atividades de cooperação acadêmicas da Unicamp com as universidades chinesas e particularmente com a nossa universidade parceira lá, que é a Beijing-Giatong. E aí para isso a gente organiza um Summer Camp todo ano, no mês de julho. Esse ano nós vamos mandar 26 dos nossos alunos para lá. E temos também programações de mais, de um prazo maior, que são intercâmbios acadêmicos semestrais. O ano passado mandamos cinco alunos, recebemos cinco de lá também. E esse ano a ideia é que mandemos também mais cinco. O evento contou com a presença do reitor da Unicamp, Marcelo Nobel, que enfatizou a importância da iniciativa. É realmente uma parceria que está dando certo, está funcionando. E é fundamental para o país ter uma parceria com a China, bem estabelecida, bem estabilizada. E para a Unicamp é uma alegria poder trabalhar e contribuir com essa parceria. A agenda do Instituto Confúcio conta com festivais culturais, novas turmas de mandarim e viagens para a China. Veja mais no site institutoconfucio.com.br Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri